Saneamento. Não é só cuidar do esgoto que sai e da água que entra nas nossas casas. É muito mais que isso. Investindo em saneamento, o governo de São Paulo evita doenças e diminui a mortalidade infantil. Ajuda empresas a produzir mais e gerar empregos. Além de proteger o meio ambiente da poluição. Se liga no saneamento. Uma vida melhor passa por aqui. Sadesp. A vida tratada com respeito. Governo de São Paulo. Trabalhando por você. O mau cheiro é grande. Tem dia que a gente não suporta. Tem que jogar criolina, desinfetante na rua para ver se a gente aguenta um pouquinho dentro de casa. Qual é o seu apelo então para as autoridades competentes? Que passe a rede de esgoto. Que abra o rio. Que tire essas enxetas aqui que a gente já não aguenta mais. Nós somos onde? José, foi onde? Olha lá, foi lá. Saneamento. Não é só cuidar do esgoto que sai. E da água que entra nas nossas casas. É muito mais que isso. Essas imagens estão sendo gravadas para mostrar o caminho do esgoto da rua Brasiluso Lopes que está sendo despejado no córrego Guaraú. Investindo em saneamento, o governo de São Paulo evita doenças e diminui a mortalidade infantil. Ajuda empresas a produzir mais e gerar empregos. Além de proteger o meio ambiente da poluição. Sabesp. A vida tratada com respeito. Governo de São Paulo, trabalhando por você. Fica aí uma cobrança para a Sabesp. Porque a minha residência está ali, número 92. E a gente está desconectado da rede sanitária da Sabesp. Então fica essa cobrança aí para o órgão competente. Eu vou até pedir diretamente para o presidente da Sabesp, o senhor Gersner de Oliveira. que regularize logo aí, dê o saneamento básico aí, uma reivindicação já antiga dos moradores da rua Brasiluso Lopes há 16 anos. E há 8 anos eu descobri que a rede de esgoto não funciona. Procurei a Sabesp para que ela cumpra com o objetivo da empresa, que é direito à vida, respeito à vida, respeito à saúde. E até hoje estou sem uma resposta. Estou sem saneamento básico. Eu, meus vizinhos e todos que passam aqui estão correndo risco de pegar doenças. Eu quero uma rede de esgoto. Eu quero saneamento básico. Essa rua não tem rede de esgoto. Eu não sou autorizada a ligar o esgoto pela Sabesp. Eles não me dão o direito de ter o saneamento básico. Certo. A nossa reportagem deixa bem claro. O presidente da Sabesp, o morador, está deixando o recado. Ele quer respostas imediatas a esse problema, que há mais de 10 anos vem acarretando doença aqui na região. Pedimos a colaboração de todos para poder supervisionar e agilizar com esse trabalho. Imagens de Juquinha, Jefferson Siqueira, direto para o PN News. O PN News O PN News